Amém! 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 Quero agradecer a Deus pela oportunidade a qual Deus nos concedeu. Pelo evangelista Renato, que está aqui concedendo a oportunidade. Mas para não ficar só nas minhas palavras, capítulo 19 de São Lucas. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo lá adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com alegria. E vendo tudo isto, murmurava, dizendo, que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Se alguma tem defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa. Pois também é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa. Porque também este é filho do homem. E disse-lhe Jesus, hoje é salvação para tua casa. Hoje é salvação para tua família. Hoje é salvação para teus filhos. Hoje é salvação para teu ministério. Hoje é salvação para teus filhos. Hoje é salvação para tua casa. Senta, adorando e glorificando o nome daquele que é digno, de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Irmão, a palavra qual está vamos ler, vai dizer que Jesus entrou em Jericó e ia passando. Mas o interessante dessa história é que, se nós levarmos a anos atrás, vamos descobrir que profeta algum podia entrar em Jericó. Deus chama Moisés e libera para ele 613 mandamentos. Um dos mandamentos era, que nem profeta que amaldiçoasse alguém, profeta algum poderia quebrar aquela maldição. A não ser, se aquele profeta fosse maior do que aquele que amaldiçoou. O outro mandamento, que o amaldiçoado que tinha sido amaldiçoado, ele não poderia chegar perto de nenhum profeta, a não ser, se fosse chamado. Passa-se esses 613 mandamentos, Moisés vai para a glória. É levantado outro líder, Josué. A Bíblia vai dizer em Josué, no capítulo 6, que Israel queria passar para chegar à terra prometida. O interessante é que quando Israel tenta passar para o Jericó, o rei de Jericó vai dizer assim, não, aqui não, ninguém vai passar. Aí Deus vai lá e fala assim, eu só queria que meu povo passasse. Já que tu não vai deixar, eu vou derrubar tudo. Por que assim na nossa vida? Quando Deus promete alguma coisa para a gente, pode se levantar a mulher que for, a multidão que for. Ele derruba por causa de você. Aleluia! Aí a Bíblia vai dizendo, no capítulo 6 de Josué, no versículo 26, todo mundo conhece essa passagem. Israel rodeia a cidade durante seis dias. No último dia, dá mais seis voltas. E a ordem era que quando eles gritassem, aquela muralha iria ao chão. Mas o que você está querendo dizer? Deus aqui está falando uma história de Israel. Você vai entender o que Deus quer fazer hoje nessa noite. A Bíblia vai dizer que aquela muralha cai. E quando aquela muralha vai ao chão, Josué profere uma palavra de maldição para aquela cidade. Dizendo, maldito seja o homem a qual rei edificar aquela cidade. Quem quando colocar a sua primeira pedra, dará maldição à morte do seu primogênito. E uma maldição para o seu faciulo, colocando ele às portas. A Bíblia vai dizer que após essa maldição, após Josué, o profeta que orou e o sol e a lua parou para que eles pudessem continuar batalhando e ganhar aquela guerra. Naquela época não tinha profeta maior do que Josué. Eu disse aqui que, depois daquela palavra preferida, nenhum profeta entrou. Espera aí. Mas a Bíblia vai dizer que Elias disse, Ficai aqui que eu vou a Jericó. A Bíblia diz que Elias disse, Fai-lizeu, Ficai aqui que eu vou, mas não diz que ele entrou. Após a queda da muralha vai passar, os juízes, os 14 juízes, ninguém vai entrar em Jericó. Davi, o primeiro rei de Israel, Saúl, não vai fazer nada em Jericó porque ele sabia que Josué tinha proferido para Jericó. Davi, Davi, também não vai fazer nada. Salomão, a mesma coisa. Quando se passa 500 anos após aquela palavra vai ser levantado um rei chamado Atá. Ele fazia tudo aquilo que desagradava os olhos de Deus. Tudo aquilo que você imagina de ruim ele fazia. Ninguém sabia quem era o pior, se era ele ou o cão, acho que era irmão gêmeo. Então, vai se passar esse tempo, acaba de levantar uma pessoa, um encerro fiel pastor. O nome dele? Iel. Iel vai lá e reedifica a cidade. Iel ia ou morria? Então, Iel vai lá e reedifica a cidade. Se eu não me engano, o livro dos reis vai relatar essa história que eu estou te falando. Iel reedifica a cidade e tem o seu primeiro filho morto. Quando ele goleva a primeira pedra fundamental, o seu primeiro filho morto. E quando ele goleva os portões da cidade, traz a maldição a qual Josué conferiu o seu filho Caçula. E aquela cidade foi se multiplicando por causa de Iel. Mas todas as pessoas que moravam ali eram amaldiçoadas. Zaqueu era rico, mas era amaldiçoado. Bartimeu era amaldiçoado. Todos que habitavam naquele lugar eram amaldiçoados. Aí a Bíblia vai dizer, vai nos ensinar, ou melhor dizendo, que após meu ano, aquela palavra preferida, quem vem? Jesus. A Bíblia vai dizer que, pelo Jesus entrado, ia passando. A Bíblia vai dizer para a minha vida e para a tua vida, que no capítulo 4 de João, era necessário ele passar em Samaria. Era necessário ele passar por ali para ele mudar a vida de uma mulher que estava ali. Era propósito de Deus passar naquele lugar. A Bíblia vai dizer no livro, aqui em Lucas mesmo, no capítulo 19, no versículo 36, que ele estava passando. E havia um cego e começou a camar. E por ele passar, ele mudou a história daquele céu. Aonde Jesus passa, não adianta, muda. Quando ele passa, o mundo começa a parar. O cérebro começa a enxergar. O aleijado começa a saltar. O abartido começa a ser exaltado. O seu corpo é traído. Não adianta, não adianta. Jesus passa, alguma coisa acontece. Jesus não entrou na cidade. Está passando Jesus. Havia um camarada lá chamado Zaqueu. A Bíblia vai dizer que... Tinha um desejo ardente no coração daquele homem. De ver Jesus. Partimeu com amor e falou com Jesus. A mulher do fluxo do sangue, ela foi e conseguiu tocar em Jesus. Mas Zaqueu não. Ele só queria ver Jesus. E a coisa mais difícil, eu já falei isso aqui. A coisa mais difícil naquela época era conseguir falar com Jesus. Ou até mesmo ver Jesus. Porque ele não andava sozinho. Era cinco mil ou mais. A Bíblia vai dizer que... Os guardas chegam pra preguer Jesus. E quando chega lá, Jesus estava pregando. E quando chega lá, Jesus estava pregando. E um fala pro outro assim... Trouxe as correntes, as algemas? Trouxe. E o outro, glória. Aleluia. Porque eu estava ouvindo Jesus falar. Aleluia. Mas a gente não vai pegar ele. Vamos pegar ele. Espera só mais um pouco. Glória a Deus. Aleluia. Sabe por causa de que? Ninguém prega pelo Jesus. Ninguém fala pelo Jesus. Ninguém afesta pelo Jesus. Ninguém abençoa pelo Jesus. Só ele. E quando ele chega lá no seu... Cadê? Eu consegui me trazer Jesus não. Por quê? Porque eu nunca ouviu ninguém falar como aquele homem fala. É uma sabedoria que ninguém nunca ouviu falar como aquele homem fala. Desejo um arde no coração. Zaqueu tenta ver e a nitidão não deixa. A Bíblia vai dizer que ele também era de pequena estatura. Mas mesmo assim, com a sua piqueza, ele também não ia conseguir se ele fosse grande. Porque a nitidão era grande. Mas a Bíblia vai dizer que Zaqueu corre adiante e sobe como a piqueira. E quando a gente fala pra analisar a atitude que Zaqueu teve, a gente vai descobrir que se ele desistisse, talvez ele nunca ia ser citado pela vida. Muitas das vezes você tenta fazer alguma coisa na tua vida, por alguma nitidão você desiste e não tem êxodo naquilo que você queria fazer. Se Zaqueu tivesse parado ali e falasse assim, é melhor continuar com o imposto, fazendo as minhas coisas, ele nunca teria chegado aonde ele chegou. Zaqueu vai correr adiante, vai subir numa piqueira. E quando a gente para pra analisar o texto, a gente vai observar que Zaqueu conhecia o caminho. Ele sabia que Jesus ia passar por ali. Mas a gente fica olhando pra essa piqueira aqui e fica se perguntando, aonde que tava essa piqueira? Será que era no que tal Zaqueu? Ou era no que tal do seu timeu? Ou era na casa de Almeida? Não podia ser, porque era na venda do caminho? Ou seja, só não sobe na piqueira quem não quer. Meu Deus. Só não subiu na piqueira naquele dia quem não queria ver Jesus. Senhor da glória. Quantas vezes a pessoa não vem no campo de terça-feira, o evangelista Renato não liga. Não vou mais na piqueira. Não me ligaram. Meu Deus. Renato, o bastão não liga. Eu também não vou mais na piqueira. O bastão não tá nem ligando pra mim. Você conhece o caminho. Você conhece a piqueira. Você sabe aonde que ele passa na terça, na quinta e no domingo. Você conhece o caminho. A Bíblia vai dizer que aonde tem dois ou três no nome dele, ele vai passar. Ou seja, abriu a porta, pegou a porta e começou a orar, ele vai passar pela Bíblia. Abriu a porta, começou a orar a Deus, ele vai passar pela Bíblia. Abriu a porta, começou a pegar, ele vai passar, ele tá passando aqui. Ele tá passando aqui, ele tá passando no meio da gente. Ele tá passando aqui, eu vou sentir a presença dele aqui. Hoje vou para cá. Se você não me enxergue Ing, mas vou te ver com o Cíntew king. Em vez de assistir mais diferentes, estou falando, a Bíblia 뭐야 da Bíblia. Soda sua gente sempre eu não posso passar. Aí fica se perguntando por que eu não tenho A mesa tá posta aqui É só começar a se servir Meu juvento, eu quero profetizar, tá na mesa Meu juvento, eu quero cura, tá na mesa Eu quero libertação, tá na mesa Eu quero falar, lindas, tá na mesa Chote, pecado, meu dedo, começa a se servir, se apontado Faz a presença de sangue da cruz de papai Só não pode quem não quer Aí eu paro pra estudar e ver a foto da figueira A gente vai entender que a figueira é um troco pequeno Com galhos compridos Algumas figueiras Chega de 10 a 12 metros de altura Você já reparou quando você sobe muito alto Que quando você olha pra baixo As coisas embaixo ficam pequenas Quando você sobe em um prédio de 15 andar que você olha As pessoas lá embaixo Ficam pequenininhas Talvez tenha alguém aqui que tá subindo demais Já tá achando que Jesus tá pequeno Subiu demais Zaqueu não, Zaqueu subiu não Na altura certa Você precisa subir na altura certa É a altura suficiente Pra que Jesus te chame No começo da pregação Eu falei sobre a quebra de maldição Onde só podia ser quebrada Se fosse chamado Zaqueu sabia disso Se ele quisesse chegar em Jesus Ele chegava Ah, mas a Bíblia diz que a multidão Isso era pequeno Mas ele era chefe do publicano E era rico Ou seja, os guarda real Deveria ficar do lado dele Se ele quisesse era meter a lança E sai, 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 sai E chegava em Jesus Mas ele entendia que não é pisando em ninguém Pra poder chegar em Jesus É através de um coração tranquilo E é que é trancado Não adianta você achar Que você é alguma coisa Pra poder chegar perto de Jesus Não adianta Vem pra vai dizer que Zaqueu não conhecia Queria ver Estava lá em cima da árvore Coração a mil Meu Deus do céu Quem é Jesus? Será que aquele que está no meio Que a multidão Aperta e oprime? Deve ser A Bíblia diz que se Jesus Entrasse com o corpo que ele habitar Que ele tinha naquela época Ia sentar do seu lado E você não ia reconhecer Ele era simples Como você e como eu Zaqueu quase partando Em cima da árvore Às vezes eu me pego Zaqueu Desce De pressa Porque hoje me convém Pra poder fazer Quando Jesus para Debaixo da árvore E olha pra cima Automaticamente Aquelas pessoas Que estavam do lado De Jesus Também olhavam Porque quando você Eu fazia isso Na minha escola Ficava sentado Debaixo do pé de amenda Dá pra falar lá Vem passar Porque o povo é curioso Pra olhar pra vida dos outros É rápido Aí Zaqueu chega Jesus chega Chama Zaqueu Desce Desce Zaqueu nem pensou Do arvore Zaqueu desceu de pressa A Bíblia vai dizer A Bíblia vai dizer Que Recebeu Jesus Com maior alegria Do mundo Zaqueu desceu Desceu Recebeu com alegria Quando a gente fala De alegria Nós imaginamos De ser como uma criança Porque a Bíblia diz Que Devemos ser como criança Diante da presença de Deus Nós devemos ser como criança Ser como Davi A presença de Deus Estava entrando Simbolizava a harta Quando chegou na terra da cidade Ele saiu do trono Tirou suas vestes E bailou Em frente à presença de Deus E a mulher dele Vai falar assim Minha mãe manda Você tirou a roupa Se despiste E foi como qualquer um Ele vai falar Mulher É porque quando a presença de Deus Está Eu não sou Eu não sou Eu não sou Eu não sou Quando a presença de Deus Está na casa Não adianta Estar que é grande Não adianta Estar que é grande Que pode fazer Alguma coisa Você tem que ser adorador Você tem que ser adorada Quem é adorador Aqui nessa noite Quem é adorador Aqui nessa noite Eu vim pra adorar Você tem que adorar Então adore Adorei Adorei Eu vou dar Feito muito Para você começar A minha boca Adora Adora o nome meu Aleluia 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 Reçando o Senhor Aleluia Aleluia Tem que correr Zaqueu Desceu A maior aleluia do mundo Só que Quando a gente Para pra ler O significado de Zaqueu A gente vai entender Que é um nome puro Não é isso? Né? Mas no meio Daquela multidão Ali Quando Jesus Chamou Zaqueu Eu duvido Que não teve O que falou Assim Não é Zaqueu Não É ladrão Combrador de foja A Bíblia diz Que o diabo Veio pra matar Roubaram De estúdio Certa época Da minha vida Ele já tinha roubado A minha identidade Eu era um traficante E existia um filme Naquela época Quando meu nome Não era Johnny E os outros Já me chamavam De Johnny Eu era reconhecido Como Johnny Eu já não aceitava Mais ser chamado Como Gilberto Tentaram roubar A minha identidade Foi o que tentaram Fazer com o Zaqueu Talvez alguma pessoa Já tá tentando Fazer isso Com você Mas hoje Deus tá te chamando Pelo nome Ele tá dizendo Ei, desce E se tu descer Vem pra tua casa É hoje Ei, desce Esqueci Eu vou entrar Na tua família Eu vou entrar Na tua casa Eu vou entrar Na tua sala Eu vou entrar Na tua cozinha Eu vou entrar Na tua família Eu vou passar Na tua filha Eu vou entrar Glória Zaqueu desce Glória Imagina Zaqueu Entrando em casa De mão dada Do Jesus Glória a Deus Aleluia Glória Olha o filho Zaqueu Pai Quem é Jesus Eu vou entrar Mas que isso Pai Você conhece ele Eu não Mas ele me conhece Desde o tempo Que tá doido Você talvez Não vai te conhecer Mas ele te conhece Desde o tempo Da tua casa Ele sabe O que você quer O que você precisa Quanto tem Quanto não tem Ele conhece A tua família A tua vida O teu vizinho O teu tio A tua tio O teu filho A tua filha O teu sobrinho O teu querer O teu não querer Ele quer mudar A tua vida Ele te conhece Glória a Deus Aleluia Glória a Deus A irmã vai dizer Que Após aquilo acontecer Os moradores Morar Mas já Pra casa dele Eu tô com Jesus Aqui um tempão Ele perguntou Sobre a minha sogra O tempo não quer dizer Que tem intimidade Pra ele não Meu Deus Aleluia O tempo De estar caminhando Não quer dizer nada O que vale É a qualidade Do tempo Aleluia Ah A jovem está tão nova Já está dirigindo A conservação Ei Você não quer Se valer Fica Querido Glória a Deus Aleluia Chegou ontem Já está pregando Mas o pastor Murmura por tudo É Seu irmão chegou Na igreja Com a roupa suja Esqueceu Tá na prova Se chegou Arrumado Todo domingo Vai doce Demais Seu irmão Tá vindo Com a sandalinha Ou tá passando Uma ventaninha Na irmã Se se arruma A gente é velho Tá se arrumando Simais Tá querendo Arrumar O pé Na igreja Não tô na doze Se não Não tô Por qualquer coisa Se a escuta Está boa E morrida Se não tá Não 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 Mas imediante De uma moradona A bíblia vai dizer Que Zaqueu se levanta E vai falar assim Senhor Se eu Fiz alguma coisa Eu vou dividir Com os pobres E se eu der pra ouvir Alguém Eu vou dar Quatro vezes mais Nunca vi ladrão Querer dividir A pessoa que rouba Sempre quer mais Zaqueu ele fez a coisa Aqui antes Tirou De letra Justiça Justificou Com quem tinha Que se justificar Tem pessoas Que estão Justificando Com a Com o Mas com o Jesus mesmo Não abre a boca Pra falar Aleluia 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 Senhor Se fizer Se fizer Eu dou Meu Deus Aí Jesus vai dizer assim Aleluia Ele disse Lê Jesus Hoje Vem salvação A gente da casa Aqui que eu vou começar A pregar Chegou Chegou a salvação Da tua família Chegou a salvação Do teu filho A salvação Que você tanto queria Do teu marido Que ainda está bebendo A salvação Do teu filho Que ainda está na droga Chegou hoje Que Jesus Quer entrar Na tua casa Ele quer mudar Na tua história Ele quer mudar Na tua vida Ele quer fazer Aquilo que você Nunca imaginou Que ele Iria fazer Que alguém Poderia fazer Só ele Pode fazer Deixa eu te contar Uma história E vou encerrar Certa feita Havia uma Missionária Muito usada Pelo Deus Ela foi pregar Numa cidade Quando chegou lá Quando acabou o culto Fizeram aquela fila Para atender Aquelas pessoas E quando ela olhou Mas tinha um garoto De bonezinho Palio Igual um gaspazinho Ela tentou até Colocar ele na frente Mas não conseguiu E quando chegou Perto daquele garoto Ela disse Para ele Oi Tudo bom Você quer o que? Um abraço? Ele falou Não Você estava falando Que Jesus Foi criança Que Jesus Gosta Que Jesus Cura Ela falou É Jesus faz Ele falou Mentira É mentira Sua Ela falou Por causa de que? Eu tenho câncer Minha mãe não sabe Que eu sei Mas eu descobri Que eu tenho câncer Daqui a alguns meses Eu vou morrer E Jesus Não me cura Aí ela falou Assim para ele Mas quem te falou? Eu ouvi o médico Falando para minha mãe Ela não sabe Que eu sei Mas eu sei Que eu vou morrer Eu tomo injeção De morfina Todos os dias Porque as dores São muitas Ela falou Ele falou Eu quero uma resposta Já que você Falou para o dia Que os cura Então mostra Que ele cura Ela falou Eu não sei Mas quando você Chegar em casa Você vai Tudo que você Está falando para mim Aqui Você vai falar Para ele também E ele chegou em casa E se sentou na cama Porque joelhar Ele não podia Porque o câncer Já tinha Já danificado Todos os ossos E quando ele Estava orando Sentado naquela cama A mãe dele Estava entrando No quarto E descobriu Que ele sabia E voltou chorando E falou Para o marido O índio descobriu Que ele vai dormir Falaram para ele E agora Quando se passou Alguns minutos Ela escutou um grito Vai Ela preparou A injeção de morfina E saiu correndo Quando ela chegou Na porta Daquele quarto Ele estava sentado E falaram assim Mãe Ele já chegava Ela falou que Ela não via ninguém Ela só sentiu Só via aquela luz Como se fosse um homopote O farol aceso Dentro daquele quarto Ela falou que ela não via ninguém Mas ela sentia A presença Que Deus é Deus E aquele garoto Falou assim Mãe Eles já chegaram O médico está ali Junto com os seus enfermeiros Ela falou Aonde? Ali no canto Ele vai me operar E amanhã Eu vou poder voltar para a escola E ele deixou na cama Ela falou Que ela não sentia Ela não via Mas ela sentia o cheiro E ouvia os barulhos Das ferramentas Era como se tivesse sendo Feito uma operação Ali naquele lugar Com as ferramentas Com a porta Manuseada Dentro de uma sala De cirurgia Instrumento Servútil E quando se passaram Algumas horas Ela entrou naquele quarto E ele estava sentado na cama Amanhã Eu vou para a escola Ela falou Como assim? Porque ele já me operou Ele levantou a camisa E tinha uma marca De uma cicatriz Como se tivesse feito Uma cirurgia Uma roupa Uma espante De medula Jesus tinha operado Aquele garoto Naquela noite E ele foi Ele começou a chorar Quando eu estava Sentado na cama Solução Mas ele falou assim O que é que está acontecendo? Jesus está aqui Ele disse para ela Não está doendo nada Eu estou sentindo A pena do médico Ela falou por quê? Porque quando ele tirou a louva Tinha um buraco Nas duas mãos dele O que eu estou querendo dizer Por isso, irmão? Porque eu sou A única mão furada Deu que operou aquele garoto Ele está aqui Para operar A tua fila Meu bem E quando você está Atir Com o homem Os olhos Ficaram o nome dele Ele está no lado A tua casa Ele está sentado A tua fila A tua história A tua família Ele está A tua família A tua família Quando a gente permite Que Jesus entra As coisas mudam Aquilo que a gente Não pode fazer É quando ele Entra e faz Aquilo que a gente Não consegue fazer É quando a gente Entrega na mão dele E ele vai e faz A minha vida Foi assim Eu já não Aguentava mais A vida que eu vivia Do jeito E da forma Que eu continuava Vivendo E quando eu permiti Que ele entrasse Na minha casa Ele mudou A minha vida Ele mudou A minha história Ele mudou A minha família E assim como ele fez A minha vida Ele vai fazer A tua vida Hoje também Ele quer Ele quer Entrar na tua casa Hoje Ele quer dizer Pra você Que na tua casa Chegou a salvação Se você Permitir Se ele entrar Na tua casa Ele quer Mudar a tua vida A tua história E a tua família E assim Eu agradeço A tua família Obrigada Obrigada